Pra você que é mamãe, pra você que é papai, né, você sabe qual é a forma correta de fazer a introdução alimentar na vida do seu filho. Hoje eu estou recebendo a nossa nutricionista Janaína Japiaçu, ela vai estar dando algumas dicas de alimentação pra que você possa estar introduzindo na hora certa, no momento certo do seu filho, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, você manda pelo WhatsApp a sua pergunta, 1-981-457570, tá bom? Janaína, maravilhosa, tudo bom? Deixa eu dar um abraço, seja bem-vinda. Olha só, muito bom ter você aqui, viu Jana? Obrigada. Senta aí pra gente bater um papo. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão da introdução alimentar. Quando foi que você começou a trabalhar com isso, com essa parte de alimentação pra criança, Jana? Na verdade, eu comecei, quando eu me formei eu não trabalhava com isso, né? E quando eu passei na seleção do Ministério da Saúde, onde eu comecei a trabalhar com a saúde da criança e a gente tem interface com a parte de alimentação e nutrição do Ministério e a gente desenvolve cursos, eu comecei a ver a importância da introdução alimentar e logo depois eu comecei a clínica. Como introduzir o alimento pros nossos filhos, né? Uma boa alimentação. Então, a introdução alimentar, né? A gente tem que lembrar que começa esses seis meses, né? Antes disso, o leite materno, né? Ou uma impossibilidade à fórmula. E, assim, é um período que a gente disse que é muito mais trabalhoso, mas é gratificante quando você inicia de forma correta a introdução alimentar, sem a inserção precoce de açúcar, com a variedade de grupos alimentares, né? E você vai fazendo todas aquelas mudanças que devem ser feitas nos marcos da criança. Tem todo um processo pra introdução da alimentação, desde o bebezinho, né? Porque tem um período que a gente começa a introduzir a alimentação certinha. E o que é que a gente começa... a gente começa com o quê, primeiro? Então, na verdade, assim, no sexto mês, né? Onde a gente olha os sinais de prontidão da criança, onde a criança já tem que estar segurando o tronco, cabecinha, né? Ele já tem que... ele já leva os objetos à boca, ele já demonstra interesse. A gente já pode começar com três refeições principais... Uma refeição principal e dois lanchos, que seriam dois lanchos de frutas e uma refeição principal formada por todos os grupos alimentares. Leite, né? Tem muito, assim, essa questão do leite. A introdução do leite, né? Na alimentação também é importante. Desde bebezinho. Porque depois que desmama, né? A gente introduz o leite pra criança. Que tipo de leite seria mais interessante pra gente dar aos nossos filhos? Então, essa questão do leite, né? Ela é bem polêmica. Porque, inclusive, saiu uma recomendação nova falando que o leite, ele pode ser introduzido, né? Antes do primeiro ano de vida, né? E no primeiro ano de vida, que antes a gente sabia que era depois do primeiro ano. Nossa missão, né? Como profissional de saúde, vai ser sempre incentivar o leite materno, né? Quando acontece o desmame, a gente vai procurar, né? Ainda fórmulas específicas antes do primeiro ano e depois do primeiro ano, a gente já pode se entrar com leite integral, avaliando cada caso, né? De cada criança, vendo esse repertório alimentar dela, que já deve ser bem variado. Tem algumas crianças que têm intolerância à lactose. Tem algumas crianças que têm algumas alergias a alguns alimentos, né? Janaína, como é que a gente sabe que o nosso filho tem ou não alergia? Então, a alergia, a proteína do leite, ela já começa a ser identificada no bebê, né? Logo nos primeiros dias de vida, ela já pode ser identificada e são vários fatores que a gente vai observar. A criança, ela pode ter uma diarreia com sangue, mas esse não é o principal. A gente não vai fechar diagnóstico só com a diarreia com sangue. A criança tem edemas, a criança tem placas na pele, a criança pode ter vômito subsequente às mamadas ou à fórmula. Então, assim, são vários fatores que a gente classifica como mediados e não mediados. Mediados quando envolve o sistema imunológico, não mediados quando envolve o sistema gastrointestinal. Então, é interessante que o pediatra, né? O pediatra, ele fica atento e aí a gente faz um acompanhamento conjunto. Ou com a lengologista, dependendo dos sintomas, gastro e a nutricionista para colocar tudo o que está faltando. Porque quando eu tiro, por exemplo, o leite da mãe que está amamentando, muitas vezes ela vai ter... Precisa do cálcio e eu preciso suplementar o cálcio para que ela passe para aquela criança. A questão da alimentação é muito importante. A gente sabe disso, né? Mas aí, começa a introduzir desde os seis meses as frutinhas, né? E todo tipo de fruta a gente pode dar para o bebê. Essa pergunta é boa. Não existe contraindicação das frutas, né? A gente vai evitar as frutas mais ricas em agrotóxicos. Então, a gente vai começar a introduzir alimentar, por exemplo, com morango, né? Que é uma fruta riquíssima em agrotóxicos. A gente tenta priorizar as orgânicas, né? Eu sempre falo que a gente tem um pouco de dificuldade aqui, principalmente na nossa região, de encontrar frutas orgânicas. Mas a gente, não por isso, a gente vai deixar de dar uma variedade de frutas. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem plantações de abacaxi, né? E a gente tem manga, banana. E aí a gente vai diversificando e fazendo a higienização das frutas. Depois também tem as sopinhas, né? A introdução das sopinhas. E tem muita gente que tem aquelas papinhas já prontas em supermercado. Você acha que essas papinhas, essas sopinhas prontas em supermercado, a gente pode estar dando o pinho direto, o bom é a gente fazer em casa. Não acho que o alimento mais natural, acho que seria mais interessante, né, Jana? É, com certeza. Eu acho que a consciência das famílias vem só aumentando com relação a não ofertar, né? Essas papinhas industrializadas, elas, além de muitas vezes conteúdos conservantes, né? A questão é que a gente tá, a criança tá consumindo tudo misturado, batido, em consistência inadequada, ela não consegue sentir o sabor de cada alimento e é por isso que quando a gente faz uma anamnese de uma criança maiorzinha, né, que muitas vezes não come, a gente vai avaliar o que a criança consumiu e às vezes essas papinhas estão no meio. É verdade. Bora aqui pra gente ver o que você trouxe pra gente. Vamos lá. Porque ela trouxe algumas coisas e vai dar umas dicas bem legais, minha gente. Eu tô vendo aqui, tem um cardápio super bacana. Fala um pouquinho, você tem empresa Nhaque Nhaque e você fornece também alguns alimentos pras mães, né? Isso. Então, o Nhaque Nhaque, né, ele surgiu do intuito de favorecer a introdução alimentar correta e seguir ainda a linha de não conter alergênicos, porque muitas das minhas mães, minhas clientes e pacientes que amamentavam os filhos continuavam alérgicos. Então, a unir a dificuldade da introdução alimentar e a credibilidade de não ter nenhum alergênico. Então, daí surgiu a Nhaque Nhaque. Ah, e vamos lá. O que é que você trouxe aqui pra gente? Então, como eu falei, né, a gente tem os marcos, né, da criança. Então, cada pratinho, ele é dividido por faixa etária. Então, por exemplo, aqui é seis meses onde o pratinho já é todo amassadinho, né, então, pra facilitar a mastigação da criança, que ela tá aprendendo a mastigar. Aqui é nove meses onde a criança já tá naquela segunda fase da introdução alimentar, então, a consistência é intermediária, nem inteira, nem tão machucadinha. Tem como abrir pra gente mostrar como é que tá bem? Sim, sim, vamos abrir. Bora lá, ela vai abrir uma aqui, tá, minha gente? Tá tudo lacradinho já. Mas olha. Ó, não sei se dá pra ver. É, aqui a gente tenta manter todos os grupos de alimentos, né, então, por exemplo, aqui... Tem arroz, feijão. Isso. Eu tô vendo o purezinho de abóbora, né? Isso, perfeito. E a gente usa o ultracongelamento, se você ver, não tem cristal de gelo. Não, não mesmo. Que é uma máquina que a gente congela super rápido os alimentos e aí impede a proliferação bacteriana também. E outra, quando descongela, minha gente, não fica aquela água nem nada, né, Janata? Perfeito, é isso aí. Que maravilha. Esse aqui já vem o quê? Não precisa abrir todos, não. Só diz pra gente. Esse aqui é um estrogonofinho, é um creme de milho, arroz com brófilos e um estrogonofe de frango que a gente faz sem leite, né? Esse aqui, 12 meses, é um que eles amam, é o gourmet mignon, abobrinha, batata sauté, filé, molho de couve-flor, arroz integral. E, Nina, esse menino come bem, viu? É, sou eu, eu comei. E aí a pessoa pode fazer, tipo, ah, eu quero comprar já pro mês inteiro, dá certo? Dá certo. A gente tem muitas mães que fazem, né, essa questão de pacotes, então, 15 dias, 30 dias. Que ótimo, porque aí também, né, já facilita, né, o dia a dia das mães, das pessoas que estão em casa, aí cuidando dos meninos, né, também, facilita bastante, dá uma comida pelo menos boa e saudável, viu, minha gente? Isso aqui é o quê? Seria o quê? Aqui é jantar, aqui é uma canjinha. Hum, certo. Aqui o creminho de açaí, que eles amam. Minha, creminho de açaí, minha gente. Sei não, viu? E isso aqui é um lanche. Um quarto de lanche saudável que a gente teve que entrar também aqui, é uma bisnaguinha de beterraba recheada com frango. Bisnaga de beterraba com frango. Minha, adora, hein? É muito gostosa. Vou deixar aqui pra vocês experimentarem. Que legal, gente, olha aí. E aqui a gente tem o cardápio também, que aí tem uma variedade de coisas, que legal, viu, Janá? Que aí as mães que quiserem comer, levar pro seu filho. E agora, eu fico perguntando, e quando o menino gosta de alguma coisa de comida, sai como, pelo amor de Deus? Como é que a gente sabe se, por exemplo, que às vezes rejeita na primeira vez, e se rejeita na segunda vez, terceira vez, porque ele não quer mesmo, não gostou. Então, essa pergunta é boa também. Assim, a gente tem pesquisas que pra criança aceitar o alimento, a gente tem que ofertar pelo menos 20 vezes. Então, claro que se não ofertasse, ah, não gostou do mamão, voltou de ofertar o mamão. Não, dá um espaçamento, oferta de novo, muda a forma de apresentação e não desiste daquele alimento. Porque a gente escuta muito a mãe dizer, ele não gosta disso. Quantas vezes você ofertou? E a gente nunca deve falar isso na frente da criança. Isso, é verdade. Porque senão vai querer não, viu? Vamos fazer uma rodada bem rapidinha aqui de mitos e verdades. Vamos lá. É verdade que os alimentos devem ser batidos no liquidificador, em vez de passar na peneira, em vez de ser introduzido assim o alimento pra mastigar? Não, isso aí a gente não usa mais. Na verdade, passar no liquidificador, peneirar, impede a evolução da mastigação, né? Muitas crianças que continuam com essa textura têm problemas, né? Tem que ser acompanhado por um fonoaudiólogo mais tarde. Então, isso aí a gente tira. Então, a questão de recusar o alimento, você tem que oferecer, então, até 20 vezes. Então, eu vou pular, que seria uma das perguntas que eu ia te fazer também. Então, vamos pular. Crianças, elas não devem consumir sal antes de um ano? É, a recomendação, assim, libera um pouco de sal, mas a gente ainda tá segurando o sal até um ano, porque a criança não vai ter a necessidade, principalmente do iodo, que a necessidade dele tem, mas a gente consegue dar essa necessidade pelo leite materno, fórmula e alguns alimentos. Agora, eu vou te perguntar outra coisa, que foi sobre as frutas, né? A introdução das frutas cítricas antes de um ano de idade. Pode ou não pode dar? Deve. E não tem essa questão de ficar dando laranja-mimo, só laranja-mimo não, gente. É laranja-pera mesmo, qualquer coisa. Não precisa ficar dando só... Aquela laranja-mimo sem custe mais, gente, é horrível. Já que carou. Vamos lá. Pode ou não pode comer ovo? Ovo pode e deve. Ele já pode entrar... Já pode introduzir o ovinho. Desde o sexto mês. Então, ovo e ovo é tão saudável, né? Saudável demais. A gente dá o ovo frito ou ovo cozido? Começa com o cozido, né? Se a criança não tiver nada de histórico de alergia, clara e gema junto, machucadinho. E outra, né, Jana? A gente precisa deixar a criança ser independente pra comer também. Porque às vezes fica, ah, meu Deus, vai se sujar, vai derramar tudo. Mas eu tô vendo ali no vídeo, né? As crianças comendo salada, brininho. Olha só. Comendo salada, comendo tudo e comendo sozinho também. Acho que a gente tem que deixar os filhos serem independentes. É verdade, desde um pequenininho. Esse ponto é muito importante. Assim, a independência da criança a gente já incentiva desde o sexto mês. Onde a gente deixa a criança pegar, incentiva, né? Faz os cortes adequados pra que ele possa levar a boca. Depois a gente vai estimulando os talheres. E aquela criança tem independência, né? Na hora da sua alimentação e ela regula o que quer comer. A gente não deve ficar, assim, dando até a última colherada. Ela tem que mostrar os sinais de saciedade e a gente respeitar. E quando o filho não gosta de comer nada, o que é que faz? Porque, olha, eu conheço um menino, na sala de Caio mesmo, Caio parece que não vai comer, viu, Jana? Mas eu conheço um na sala dele, que é pior que ele. Gosta de comer banana e maçã. Tu sabe quem é? Ruga. Mari, Mari disse, oi, meu menino só gosta de comer maçã e banana. Eu digo, o dia todo tem que passar de banana. Você já ofertou das coisas, mas ela disse que não quer de jeito nenhum. Mas eu acho que tem que insistir, como você falou. Porque senão nunca vai comer nada, né? É, hoje a nutrição, né, tem um colegas, né, que trabalham com isso, que é a questão da terapia alimentar. A gente tem que observar o caso de cada criança e ver qual é essa resistência, se ela tem problemas sensoriais, porque a criança, muitas vezes, coloca na boca e não aguenta, né, já volta pra fora. Então, tem muitas questões até patológicas de sentir dor e associar comer aquele alimento, sentindo dor. Às vezes, vai muito além do que a gente pensa e aí, realmente, a nutrição teve que aprender que não é só um cardápio que a gente tem que montar, porque não vai adiantar a criança, não vai comer. A gente tem que favorecer, né, que, de alguma forma, ele coma. Com certeza. Minha gente, olha, tem menino que gosta de comer, tem menino que não gosta de comer. Eu fiz até um vídeo de Caio, Caio dizendo, deixa eu, eu não gosto de comer. Meu Deus, tanta gente gosta de comer, esse menino não gosta. Mas, assim, ele gosta de comer o quê? Besteira. Deu besteira, se ele não come sozinho. Agora, quando vai comer comida, né, que é uma refeição, é bem mais complicado. Já é mais difícil, mas ele não deixa de comer, porque eu fico lá no pé dele até ele comer. Ah, não gosto de feijão, mas uma hora você vai gostar, bora comer. Porque, se não, nunca vai comer, entendeu? Eu sei que não é bom a gente forçar, mas também a gente não pode deixar de dar algumas comidas, porque, se não, eles nunca vão provar. Às vezes nem prova, diz, eu não gosto. O homem não gosta, se nem provou. Então, assim, a gente tem que insistir um pouquinho, né, porque, infelizmente, né, gente, todos os nutrientes estão no feijão, na abóbora, né, nas verdurinhas. Então, se a gente não introduzir, nosso filho ficar desnutrido, eu acho. Perfeito, é assim mesmo. Quanto mais você distanciar a criança do alimento, mais ele vai recusar. É verdade. Olha, quem quiser seguir a Nhaque Nhaque aí também, pedir comidinhas saudáveis para o filho, e como é que faz? Então, a Nhaque Nhaque, né, hoje ela tem duas unidades, ela está no Bairro dos Estados e no Shopping Live Mall, né, vocês podem seguir lá o nosso Instagram, Nhaque Nhaque JP, lá tem os links, vocês podem acessar, falar direto com nossas atendentes, tanto no Live Mall quanto no Bairro dos Estados, e tem um cardápio online, onde você já pede lá direto e chega na sua casa, tudo certinho, e vocês vão garantir a alimentação saudável para os seus filhos. Eita, arrasou, obrigada, Jana, arrasou, viu? Obrigada, voltei mais vezes, viu? Obrigada, Marília, tá lá as ordens. E olha só, gente...